Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal Outres Games. Bom, estamos de volta aí, agora a gente chegou na lua, vamos dar continuidade bem bacana. Antes de começar já vou pedindo pra vocês deixar o seu like marotão, compartilhar o vídeo aí pra dar aquela força no canal e na nossa série bem bacana, tá? Convido vocês também pra participar da The Live, onde eu faço live segunda, quarta, sexta, sábado às 7 horas da noite. Beleza? Link na descrição pra fazer um cadastro. Confirma no seu e-mail o cadastro, loga na The Live, procura por 3Games e clica em follow. Valeu? Vamos nessa aí? Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Os vídeos no canal aqui é 10h30 e 6h30 que tá sendo a série do Red Dead 2. Porém, às vezes eu solto um vídeo 1h30, 1h da tarde, 2h da tarde. Então ativa o sininho aí e vê se você tá inscrito no canal, porque agora em 2020 o YouTube tá fazendo uma limpa aí de canais inativos, beleza? Então verifica se você tá inscrito, ok? Vamos nessa então? Chega na enrolação? Vamos lá? Opa, eu passei ali. Aqui parece que o bicho vai pegar, hein? Vamos ver o que que rola. Open door. Foi uma porta aqui, sim. Aonde? Aqui, ó. Eita, nós lá em casa, hein? 2059. Antes do blackout. Rapaz. A gente tem que ativar essas coisas aqui, ó. Tem que ativar a network primeiro, né? Bom, pode ser que a gameplay fica presa dentro dessa base aqui antes da gente sair, tá? E a gente tem que achar algumas coisas aqui. É, conforme eu falei pra vocês, esse jogo aqui é um tipo de um puzzle, né? Quebra-cabeça. Então a gente vai ter que se virar aqui. Ó, objetivo. Olá? Olá? Parece que é vazio. Onde está todo mundo? Eu não tenho ideia. Eu nunca vi uma base assim. O Alex está recebendo alguma signatura de calor? Não, nada. Isso não pode ser certo. Eu vou lá, ver o que eu posso encontrar. Beleza. Galera, tem gente falando no comentário por que eu deixo rolar isso aqui. Sendo que eu não traduzo nem nada. Eu não manjo ler o inglês. Mas eu entendo muita coisa em inglês, tá? Então eu deixo rolando pro pessoal que manja do inglês. Eles conseguem acompanhar a história do jogo, tá? Beleza? Então, respondendo aos comentários aí. Isaac. Jons. Supervisor, ó. Então, achamos mais uma coisa aqui. E é bom, hein? Opa. Vou aprisionar. Ah, mesma caixinha que a gente achou lá. Esse aqui parece ser remédio, ó. Parece não. É remédio, né? Ó, Clary. Eu sou a Clary, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Eu acho que eu não sou astronauta... Opa. Masculino. Cinco lições. Perfeitas para parente? Perfeito. Tô louco. Aí não, tio. Bom. Vamos lá. Continuar. Essa sala. William. Supervisor de transporte. Segurança e transporte. Supervisor de segurança e transporte. Tô baixando aqui. Quem quiser dar uma pausa pra ler, ó. Fique à vontade. Galera, jogo assim, eu gosto de debulhar mesmo. Rodar tudo, mano. Apesar de ser um quebra-cabeça, a gente vai ter que rodar tudo mesmo, né? Rosa. Tá verde. Rapaz, o bicho vai pegar aqui, hein? Objetivo, 100%. Não chamo nada ainda. O que é isso aqui? Falar. Crosshold. Chega aqui, ó. Mais fácil ele é aqui, ó. Guerra. Novo ano. Novo ano. Eita, novidade. Rapaz. Aqui tá trancado. William. Ah, é outro lado da porta? É o outro lado. Eita. Rosa lá verde. Vamos ver. William, o que o diabo foi essa conversa sobre? O próximo capítulo, Rosa. É hora. Os navios estarão prontos logo. Você não pode ser sério. Eu não sei como você planeja fixar essa messa, mas você melhor fazer agora. Isso não será necessário. Vem comigo. Você é sério. Will, você perdeu sua mente? Nós podemos deixar a colônia atrás assim, não durante esse blackout. Não com o sinal do MPT ainda está na linha. As pessoas na Terra dependem de nós. Não se preocupem com eles. Esses dias estão terminados. Nós temos que começar a longa jornada em frente. Isso foi o acordo. Os navios deveriam ser o nosso último resort. Nós não desistimos na primeira vez, e nós não desistimos agora. Quando a rede de volta na linha, nós podemos proporcionar a Terra com o poder novamente. Nós estamos perto, William. Não, nós não estamos perto. Nós não estamos perto de todo. Se você ainda acha que nós podemos poder apoiar a toda a Terra com o MPT, você é mais delusional do que eu pensava. Nós temos uma última esperança, e é o outro lado. Agora, se prepara, porque nós vamos. Eu não estou deixando, Will. Não assim. Eu não estou pedindo. Acontece-la no navio. O que? Ah! Isso é verdade? Ah! Macanagem, mano. Ela está querendo ajudar o pessoal da Terra, falando que o pessoal da Terra precisa da energia, né? E o cara está tentando segurar, mano. Olha só pra você ver, mano. Ó, completamos mais uma aqui. Vou virar a gir. Acredito que vai pegar. Eita! Vou levar isso aqui pra algum lugar. Será que eu passo aqui? E agora? Estou até meio perdido. Vou dar uma volta aqui, né? Vou levar isso aqui pra uma sala de controle. Ah, eu acho que é aqui, ó. É aqui mesmo. Eita! Eita. Componente necessário para... Eita. F. Vou pegar ele. Agora a gente precisa montar um quebra-cabeça ali, mano. Deixa eu ver o que depende aqui. Ó. Acesso, reparo e improgresso. Vou dar um reboot pra ver. Não vai, ó. Ah, a gente tem que achar as peças. Ó. F. F. Opa. Ah, é revista. Beleza. Demais que tem peça, filho. Tá pro fundo, ó. Ah, aqui vai quebrar. O bilhetinho ali. Acho que era só. Ah, tá, filho. Eu sei. O que é isso aqui? 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 Beleza. Ah, tia. Eu já vou colocá-la já, tia. Calma. Não presta por quê? Eu que tô mandando aqui. Vamos ver. Que giro aí. Eita. Ah, eu coloquei só uma peça ali. Ah, agora eu preciso de uma, duas, três. Isaac. Fechado aqui, tia. Tem que abrir esse negócio. Tem que achar mais peça agora. Aqui eu já peguei tudo. Vou acender essa luz aqui, que dá pra ver melhor. Ah, eu vim de cima, né? Porta aqui, fechada. Ah, tia. Calma. Caramba, velho. Agora eu tenho que achar outras peças. Ó, tem um quadro aqui, ó. Ó, mais uma peça. Opa. Eita. Será que faltava só isso aqui? Vamos ver. Ei. Tá, não olha em casa. E agora? Essa aqui primeiro. Deve ser assim, né? Não. É assim. Não. 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 É assim. Não. Aí. Rapaz, não quebra-gabeça. Deve ser assim. Não. Assim. É assim. É assim. É assim. Show, hein? Nossa, precisa de mais peças Eita Ih, quebrou Não tô ligado, quebrou Eita, não olha em casa Opa Preciso dessas peças aqui Ó, que da hora, velho 20, 52 37, 47 Energia Não tem mais nada aqui Vamos lá Botei um papel no chão ali, mano Não tem nada, tá em branco Bora Ei, deixa eu ver como é que é ali Esse aqui primeiro Beleza Agora eu acho que vem Esse daqui Aí, beleza Agora com certeza É esse daqui Não É do outro lado E assim agora Aí, garoto Eu vi agora ali Deve ser Este daqui Eita Será que não é esse aqui Não é esse aqui Não, não é esse aqui Deve ser Este aqui Então Acredito que seja Deixa eu ver Se eu virar este aqui Para baixo Aí, eu tenho que virar ele Para cima Aí Agora é esse aqui Deve ser assim Deve ser assim Aí, garoto Falta o último Já era Agora pega esse aqui Baixa ali Eita Que da hora Que da hora Deve ter funcionado Alguma coisa aqui Reboot Ó Ih, vai excluir Nossa Mãe Boa energia Nossa Nossa Que da hora Man Vai Mão 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 Tem sentimento Aqui é Tchutchu Você controlar Ah, dá pra mim controlar ele Olha que legal Nossa, não tem luz aí não? Ué Estourei tudo Ah, é pra cima Acima Caralho, que coisa de louco Oh Uma sala que a gente não conseguia entrar Tornou energia Aqui, ó Ué, por que que não ativou? Ativou Aqui, ó Agora voltou a energia, quer ver? Ó Ó, salvou o jogo Ver o que precisa aqui O gerador está online Ele abriu uma porta pra nós Esse aqui que ele fez, ó Ele carregou a energia aqui de novo, ó Ele voltou atrás de mim Ô, boniquinho Tchutchuco E agora a gente precisa achar o que aqui? Deixa eu ver Hum, network Tá Esse é meio difícil, velho Esse aqui a gente já foi Eita Já fomos na porta Já fomos ali Ali não tem nada Aqui tá fechado Ah, energia Ele pode abrir aqui, mano E sim, tio Oh, missão Alex Project hologram From September 23rd, 2054 This isn't just the Moon Up Crew There's too many of them These are Tombow evacuees How do you know? These names weren't here before There's still dust in the stone On the monument, you mean? Yeah Victims of the Tombow evacuation The date is the day of the blackout Something big must have happened over at Tombow Pearson coming in for expedition team Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down And I've had no luck with bringing it back online so far Make it quick If things don't work out with the network Head back up here Whether the MPT is aligned or not You have 20 minutes left to make it in time for evac Copy that, Control Rolf, I'll check out the living quarters And then head back to the elevator We're looking for something in the cartel It's a quarter Quarter Guys Let's see if we can find something here Access negated Access negated Login Network Diagnostic Estabilitado Força Também Insuficiente Ah, acesso Pro veículo A gente vai poder sair Se eu abrir Esse aqui Ele vai falar ali Vou mostrar o que Que falta Força Legal Da era A gente precisa achar A força E a network Eita Aqui, ó Queen Quartar Quartar Como a gente já viu Isso aqui, né Então a gente vai fazer o seguinte Esse aqui Um caio livre E fechar Eita Uma cadeira Mais uma missão Negócio Estourando Ali Tem as horas Eita Que isso Que isso Acesso A segurança Escritório Vou escolher aqui Primeiro Ah, aquela mesma revista Nada Nada Não abre Linda Josefine Eita Pictador Eita Nois Na em casa Tem nada Não abre Frio Não O robô Que passou Lá Marvado Também não Abre Também não Abriu Leite Aqui Não Compartilhar Pode deixar Não vou Compartilhar Não A gente já Rodou Tudo Aqui Opa Faltou Aqui Alguma coisa Se abre Era pra ter Alguma coisa Mas A gente tem que Entrar ali Qualizou Aí Completamos Aqui Oito Do Blackout Oito Barra Oito Negativo Controle MPT NETWORK Estão Offline Deixem Nós Temos Vamos Ir Para O Elevator Não Não Põe Ninguém Entendeu Wrapping Up Sara You Heard Control Are Almost Here Sara Come In Everything Okay Come In Rolf Get Over Here Quickly An AZ Unit Just Activated But Something Is Not Right The Doors Are Locked Behind Me What Do You Mean We Got To Go Serious Rolf Get Over Here I Can't Get Out 30 Seconds Or You Too Late For Evac Head To The Elevator Negative Control Engineer Baker Requires Immediate Assistance We Need More Time Negative Control Negative Control Control Eita Caramba Veio Caramba Veio Pegou Aqui Eu preciso Uma senha Aqui Acho Que ela Falou A senha Ali Errado É A gente Vai Ter Que Achar Essa Senha Agora E Eu Acho Que Ela Tinha Falado 154 Não Não É 20 54 Não A gente Vai Ter Que Procurar Essa Senha Aqui Galera O jogo Foi Salvo Eu Vou Estar Parando Por Aqui Porque Eu Não Sei A Senha Eu Vou Ter Que Achar Essa Senha Em Algum Lugar Eu Não Faço A mínima Ideia Onde Este Essa Senha A gente Tem Que Procurar Se Alguém De Vocês Viu Antes De Eu Fazer Uma Outra Gameplay Deixei Nos Comentários Você Passou A Senha Em Tal Lugar Ah Falta Ali Embaixo Pera Antes De Terminar Vou Dar Uma Olhadinha Aqui Embaixo Vai Que Por Aqui 20 20 32 Você Vê Aqui Eu Em Jogo De Puzzle Fala A Verdade C 20 32 Ó Ah Garoto Eu Sou Jão Quem Acompanha Eu Em Jogo De Puzzle Sabe Muito Bem Disso Eita 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 Quase Morri Negócio atira Na gente Passar Correndo Descobrindo Olé 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 Aí Desativamos Beleza Garoto Eu Ia Dar Olhadinha Aqui Se Eu Lopar Ele Aqui No Chão Levar Esse Aqui Agora Colocar Isso Aqui Aqui Veículo Tirar Esse Aqui Agora A gente Já foi Lá Já Não Precisa Mais Dele Colocar Aqui Na Energia Que Faltava Veículo Energia Aí Abriu A porta Ali Certinho Online Eita Garoto Tem Quer 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 Nossa Mãe Do Céu A Bateria Minha Tá Acabando Energia Olha o Carro Ali Mano Eu Preciso Energia Eita Que Que Isso Aqui Eu Não Abaixo Vou Vou Levar Ele Ali Mano Pera 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 Não Tem Como Eu Baixar Aqui É Cargo Ele Não Passa Beleza Vamos Dar Um Bisu Aqui Que Rola Aqui Um Levador Deixa Ver Ah Tá Pra A gente Descer Aqui Deve Ser Depois Tem Pra Subir Lá Também Certinho Vamos ver O que Tem Aqui Não Tem Nada Aqui Tudo É Depois Acho Outro Veículo Passei Aqui Ah Tá Deslavado Dá pra Escolher O veículo Que é pra Sair Sério Aqui Não tem Veículo Aqui Tem um Veículo Ah Mas É Esse Aqui Esse Aqui Acho Que Não Pode Descer Tá Suspenso Ele Tá Em Manutenção Que Da Hora Veio Aqui Lá Também Com Certeza Deve Tá Em Manutenção É Manutenção Mas É Bom Pra A gente Dar Uma Olhada Eu Goto Verificar O Jogo É Aquilo Lá Mesmo Partiu Bora Nossa Nem Barulho Faz O Marvadão Não Tem Câmera Interna Mano Pan E 16 Mas Saímo Na lua Temos que ir lá naquele ponto O que vai, filho? Gravidade zero, né? O carro é pesado Ele não vai pular igual a gente vê em filmes Só se a gente sair do carro Só que com certeza A gente saindo, a gente não tem oxigênio suficiente Pra ficar aqui na lua Que da hora, mano Abriu Como é que sai do carro? É F, né? Ó o oxigênio, ó Ó agora, ó Muito louco, mano Tira o ar Salvou o jogo, ó Galera, eu vou ficando por aqui Pra não ficar muito estendido o vídeo Espero que vocês estejam curtindo Soca o dedo online Compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal E na série E a gente se vê na próxima gameplay Ficando por aqui, um forte abraço Valeu E... Fui E aí Tchau.